Eu me lembro de um caso que aconteceu com o Raul Angriotti. O Angriotti era a cidade de Belo Horizonte. Era um médico de potencial, médico de cura, de uma evidência tremenda. Tanto é que era muito famoso nessa área. E tem um fato que ocorreu, que estava ocorrendo na cidade de Belo Horizonte. Só não mencionaram na coisa porque era uma família muito nobre. O fato que ocorreu era uma família muito nobre. E tinha um senhor que estava sofrendo demais. E o filho, na realidade, era diretor do hospital. Muito bem de vida. Diretor do hospital. E não encontrava cura para o pai. E o pai definhando lá no hospital, dia a dia, morrendo aos poucos. Buscou recursos médicos, conhecimento, trouxe amigos de outros estados, de outras cidades. Trouxe até um médico dos Estados Unidos para poder mais nada do pai. Aí, determinado dia, ele saiu e ia viajar. Ia buscar outros recursos fora, viajar. E a família estava, a mãe e o irmão mais novo dele, se encontravam lá e trocaram ideia. Olha, sabe que esse médium, embora não é de nosso feitio, nós não somos espíritas, a gente buscava o último recurso para trazer a cura para o papai, a criança toda. E a mãe, é, a gente pode tentar aproveitar hoje, que o teu irmão não está aqui, que ele foi viajar. E, então, a gente pode permitir a entrada dele no hospital. Porque se o teu irmão estivesse, não iria permitir de maneira nenhuma a aberração da doutrina que fazia parte do demônio, né? E, então, ele chama o Raul Riotti e o Raul Riotti vai lá, com muito, muito préstimo, né? E senta na cabeceira, do lado da cama do paciente, segurando a mão dele e começa a conversar, mas na atitude de preto velho. Então, preto velho, na realidade, que está conversando com o paciente, esclarecendo, aplicando o passe, paciente, ou da maneira do preto velho, né? Mas, por surpresa, houve alguma coisa na viagem que o irmão voltou, o médico voltou. E, a hora que encontrou, abriu o quarto e encontrou aquela coisa, que essa aberração está fazendo aqui, no meu hospital. Isso é uma aberração? Você já sabe que isso faz parte do demônio? Um preto velho aí? Um linguajário de um preto velho? Isso é tapeação? O preto velho, lentamente, se levantou, né? Ô, filho, vou falar uma coisa para você. Eu já fui como você é. Eu já fui um médico muito famoso. Na França, numa das minhas, que era a minha vida, eu fui um médico muito famoso. Eu estava pouco ligando para paciente e para doente. Eu queria honras. Eu queria títulos. Eu queria ouvações. O meu consultório estava cheio de diploma, de honrarias, de homenagens. Aquilo me levantava. Mas eu estava pouco ligando para doente. Atendia para atender. Não me interessava. Me interessava para ser status, para aparecer. Então, eu fui com você. Desse jeito. Mas foi numa encarnação que eu vim como preto velho que eu conheci nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu conheci nosso Senhor Jesus Cristo, eu me modifiquei. Eu comecei a sentir o que é o amor. O que é amar os semelhantes. O amor pela vida. E foi no preto velho que eu me transformei. E paguei o meu passado. Agora, aqui entre nós dois, que somente nós dois vamos entender, não vamos conversar em linguagem médica. Só nós dois vamos se entender. Mais ninguém. Então, saiu o linguajar de preto velho e veio o linguajar daquela época em francês. E o que é o que é o que é é conversar os dois. E o médico não se manifestou. Agora, fio, vai encerrar a nossa conversa? Vai lá na sua estante num livro que você comprou recentemente. Na página tal tem a doença e a cura do seu pai. Você não teve a coragem de ler ainda. Mas na página tal tem a doença do seu pai. e a cura dele. Agora, se você me der licença, eu vou voltar a cuidar do paciente. E voltou. E para surpresa, o médico na mesma hora saiu dali e foi na sua casa e constatou a doença. E começou a tratar. E uma semana o pai estava sarado. E em 15 dias estavam todos eles no centro espírita. Interessante, né? Veja bem, passado orgulhoso de perpotência, mas ele veio do sofrimento de uma chibata de preto velho. Não era aflitivo para o preto velho? Não era aflição, angústia, dores, sofrimento quando ele veio atrás de uma chibata do que os senhores feudais? Mas foi ali que ele se fortalece aonde? Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o ponto fundamental da nossa doutrina. Se não for o Cristo em nossas vidas, Nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos para frente. Nós não vamos para frente. Interessante, Edgar. Porque às vezes a gente dá muito muita moral assim para para diploma, como a pessoa se apresenta, né? E às vezes até nessa questão a no caso da história a arrogância, né? Da pessoa não permitiu ver que era através daquele humilde que estava vindo a a cura, né? E a gente citou aqui num episódio retrasado sobre o encontro do Públio Lentulus, né? Com Jesus no livro Há dois mil anos. que ele não teve outra escolha para a filha doente a não ser se ir buscar o Cristo, né? E Jesus fala, é uma pena que você não veio de dia com a multidão, me procurou aqui no Anonimato, porque aqui no Anonimato você vai ter uma lição. Se fosse na multidão você teria duas, porque aqui eu vou dar a cura para a sua filha graças a sua esposa que está orando. Olivia, né? Lívia, né? Lívia. E agora se você me procurasse na multidão você teria a cura dela e teria a cura também para o seu orgulho. Exatamente. Seria curar da ferida que ele tem interna. Agora só curou a filha porque ele continua orgulhoso. Tanto que ele chega na casa dele e a filha está curada e em vez dele ter um sentimento de gratidão pela filha curada ele estava com um remorso dentro dele mesmo por ele ter se curvado, por ele ter se ajoelhado a um humilde Nazareno. Exatamente. Estava, ó... Se Lívia já estava há séculos, milênios, já longe dele ou ter a espiritualidade dela hoje a gente vê o Emmanuel lá no topinho, né? Mas e Lívia está bem mais lá acima. É, a nossa jornada ainda é grande, né? Evolutiva. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.